Inscreva-se e ajude o Minuto da Terra a chegar ao 1 milhão de inscritos. Quando você é infectado por um vírus, os sintomas demoram a aparecer, mas o vírus se reproduz rapidamente e vai parar no seu ranho, cuspe e cocô, mesmo antes de você se sentir doente. Essa é uma razão pela qual um vírus se espalha tão rápido por aí, mas como eles também passam pela água que usamos para tomar banho, lavar as mãos e dar descarga no banheiro, eles acabam no esgoto, onde podem servir como um aviso antes que as coisas fiquem pior. Bem-vindos ao Minuto da Terra! A detecção de partículas virais no esgoto por meio da vigilância de águas residuais pode parecer como procurar uma agulha numa pilha de cocô. Mas em 2001, cientistas na Finlândia jogaram uma única vacina contra poliomielite no vaso sanitário e detectaram partículas virais da vacina em uma estação de tratamento quase 30 quilômetros depois. E, mais recentemente, cientistas descobriram que podiam detectar até 10 casos de covid no esgoto de mais de 100 mil pessoas. É esse tipo de informação, combinado com o fato de que as pessoas espalham o vírus antes mesmo de se sentirem doentes, que torna a vigilância de águas residuais tão importante. É também algo nojento, e não apenas porque envolve água de cocô. Afinal, não deixa de ser uma quebra de privacidade. Qualquer informação pessoal que alguém reunir sobre você, sejam seus dados de saúde ou seu histórico de navegação, pode ser usado para o mal tão facilmente quanto para o bem. Mas a vigilância de nossos esgotos tem mais pontos positivos e menos negativos do que outras formas de vigilância. Para começar, ao contrário do histórico do seu navegador, que pode apontar diretamente para você, os dados de águas residuais são anônimos. Eles não podem dizer que você está doente, apenas que alguém está. E número dois, cientistas podem usar a vigilância de águas residuais como um sistema de alerta para detectar surtos de doenças mais rápido do que com outros métodos, como testar uma pessoa de cada vez. O que, como você pode imaginar, é bem útil durante algo como uma pandemia global. Em 2020, várias cidades e países começaram a monitorar águas residuais pela primeira vez. Se você já ouviu esse nome por aí, esse provavelmente é o motivo. Mas nós liberamos muito mais coisas no esgoto do que apenas partículas virais. Se é possível digerir ou nosso corpo absorver, é bem provável que sobrem restos, o que significa que uma grande quantidade de informações vai pelo ralo todos os dias. Um estudo monitorou as águas residuais de um campus universitário em busca de hormônios como adrenalina e cortisol para determinar o nível de estresse dos alunos ao longo de um semestre. E cientistas descobriram que o DNA bacteriano do intestino que acaba nas águas residuais pode dizer muito sobre os hábitos alimentares e as taxas de obesidade de uma cidade, o que pode ajudar na defesa de melhores investimentos na saúde local. Mas se a amostra for coletada muito próxima à sua casa, esse tipo de vigilância pode se tornar invasiva e, acidentalmente, reforçar estigmas e estereótipos que já assolam as comunidades. No entanto, a vigilância quando feita certa é provavelmente a maneira menos invasiva de coletar esse tipo de dados confidenciais com precisão em comparação com outros métodos. Por isso, desde que tenhamos o cuidado de definir diretrizes sobre a vigilância de águas residuais e usar as informações que obtemos com responsabilidade, a água suja tem muito potencial para beneficiar a saúde pública e deixar o mundo mais co-colorido. Eu sou o Léo, e esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar com seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, um abraço, e até a próxima!